Foi Tiago Henrique Dias Oliveira quem morreu na troca de tiros, depois que uma das equipes da CPE conseguiu interceptar a dupla, assim que o assalto aconteceu no setor Boa Vista, região norte de Anápolis. O outro assaltante conseguiu fugir. Tiago já tinha passagem por tráfico, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Com ele a polícia encontrou uma pistola calibre .40 que tinha sido roubada da PM. O bandido tinha um aparelho celular e através dele a polícia conseguiu recuperar vários áudios, que contam desde o momento em que o veículo foi encomendado, até o ponto em que o assaltante contava o que iria fazer se ele estivesse equipado com rastreador. Aqui fica claro que o alvo da dupla era uma caminhonete Hilux. Como não encontraram, decidiram roubar um Corolla. Já chega lá então, pega o dinheiro, tá ligado? Pega o dinheiro lá que já vai estar na faixa, os radinhos e leva ele. Leva o Corolla, moço. Neste outro áudio, os assaltantes revisam os procedimentos para evitar que o plano desse errado por causa de algum rastreador. Já leva o cara também porque o que acontecia é desligar com 300 metros, você manda o cara ligar, tá ligado? Daí depois você solta ele no meio da rua. Graças às informações encontradas no telefone, os policiais estão resolvendo esta e outras ocorrências na cidade. Nesse caso específico, nós temos uma facilidade por repassar essa informação para a polícia civil. A partir dali, ela já tem uma noção de onde identificar o receptador, para qual região iria o veículo, se o veículo seria destinado à comercialização da droga, pela troca do veículo roubado por droga.